Fala galera, aqui é o Rafa1967 Nesse vídeo eu vou mostrar os dois finais que eu não joguei antes No Mark A3 Vocês vão ver os dois finais mantendo o nosso amigo Clay Como o líder dos gangsters da cidade O Bordeaux A gente vai ver o que vai rolar com ele sendo o malvadão das paradas Bom, agora o primeiro vídeo vai estar pouco, mas vamos ver o segundo Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Eu acho que nem é o que eu falo com o segundo não Bom vamos lá, eis o final alternativa do jogo Sal e Georgie já foram embora, e depois de toda a coisa que tivemos, nós corremos essa cidade Então nós finalmente vamos ter a oportunidade de fazer coisas bem na cidade, trazer uma equipe para as coisas Não estou certeza de que nós realmente chegamos aqui Não, isso é o tipo de notícias que você nunca fica cansado de ouvir Depois de toda a malha, é quase impossível para eu arrumar meu cérebro sobre o fato de que nós realmente fizemos Você é um sã, Lincoln, e eu estou honrado de conhecê-lo Ah tá, tem dois finais aqui, eu posso dominar sozinho e dominar em conjunto Vou dominar sozinho essa bosta, vamos lá ver a merda que vai dar Caraca, matei os três caras O que é que é? O que é isso? Salto Maricano 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 Salto Mariano 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 Salto Mariano